Com 25 anos de atuação no mercado automotivo, a Goldmark foi uma das empresas homenageadas durante a premiação da AGEAP. Acompanhe! O compromisso em comercializar produtos de primeira qualidade, o atendimento personalizado e o pioneirismo da Goldmark foram reconhecidos durante o prêmio AGEAP 2018, dando à empresa o destaque nos segmentos de ferramentas e máquinas. Recebemos com muito orgulho e reconhecimento de muito trabalho de uma turma muito trabalhadora que quer vencer e estamos muito felizes por isso. Nós da Goldmark, nós fechamos uma etapa nossa que a gente fomentava um trabalho com venda de ferramentas e equipamentos e agora a gente começa fomentando vendas de máquinas através da Sunshine, que é a maior fábrica de equipamentos de manutenção automotiva da China e estamos muito felizes por isso também.